Ah, 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 ah Piel Beat, só manda ela Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Esse é o Piel Beat Vai, 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 vai Quota-se-vota-se-vota-se-vota-se-vota-se-votação Corraga com o alto e toma atenção Na sequência da votação Quota-se-Votação voto-votação Que saudade de nada Esse é o Pio Pinti Toma Sacoiotelang Esse é o Pio Pinti Toma Sacoiotelang Esse é o Pio Pinti Toma Sacoiotelang Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Que saudade da minha ex É servir saudade da rafa. Hum é isso! Não aceita. Não aceita. Não aceita. Vai na sequência da POTAÇÃO! POTAÇÃO... com o rabo pro alto tomando pressão! T day! Vai na sequência da POTAÇÃO! com o rabo pro alto tomando pressão. Na sequência da votação, vai com o rap do alto, só uma visão Vem na sequência da votação, votação, votação Que saudade de nada, hein? Esse é o Miguel Pint, toma só com o papelão É na funk do momento, bota, bota pra bombar Amém